Bem gente, nós acabamos de sair do Poço do Mateus, aqui pertinho, na Marca Facundo, o Imoji. E nós viemos pra cá também pegar uma informação aqui no Cinto São Luís, maravilhoso aqui, viu gente, Cinto São Luís, aqui é passanteira. Ali é o Penteu do Céu, que foi por muito tempo, o maior prédio de alvenaria do Nordeste. Lá é o antigo Sabaná, é um hotel dos melhores de Fortaleza, por muito tempo foi, né? Lá hoje está a faculdade, aqui em Nambuco. Ali tem o Pisturão América na esquina, ali o Palácio Ceará, o Palácio Ceará, onde foi o Palácio, o governo mesmo, né? A Fortaleza Antiga mesmo. Não, não falei disso não, mas o menino sentiu cheio de pipoca pra ontem. Só porque eu não tô querendo que ele coma pipoca feita no óleo, ele tá aqui falando bobaia. Lá, aqui, ó, a coluna da hora, isso aqui é, vem, ó, meu filho, deixa eu fazer, deixa eu contar essa história aí, isso tá fazendo bem a você. Ótimo. Ah, dá um mês sem comer pipoca com óleo, outras coisas com óleo, pronto, pronto. Você precisa. Quer matar a saudade. Não, que negócio de saudade de óleo, rapaz? Tem que gostar de saúde. Então é isso aí, gente, Praça do Ferreira, hoje é o aniversário do Mateus, 17 anos, ele tá completando hoje, 19 de julho, ele nasceu em 2000. Aqui são prédios antigos que o Mateus gosta muito, né? Tem essa farmácia aqui, mas tem a outra linha que é, talvez seja mais antiga de Fortaleza, Rosalda Cruz. Vamos, meu filho? Que é a Praça do Ferreira, aqui tem de tudo. É isso aí. O curso do Mateus é logo ali na frente, linha reta aqui, depois daquele sinal. É isso aí.